It's a Zé Super Flow, I know she motha flow Yeah, 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 yeah It's a Zé Super Flow Yeah, yeah, yeah Bebendo sem controle, perdendo a manhã Sofriando o palco e pegando o meu lado Chamando o segundo a praia, o caso e a primeira Naquela maldita moda que você cantava Naquela bendita do plástico que você gostava Se eu sair, que faz em mim, deixar no chão Eu faço palito, meu coração te toca sempre Eu vivo logo o sofrimento Se eu sair, pode me deixar no chão Eu faço palito, meu coração te toca sempre Eu vivo logo o sofrimento Naquela maldita moda que você cantava Naquela bendita brilha que você gostava Se eu sair, que faz em mim, deixar no chão Eu faço palito, meu coração te toca sempre Eu vivo logo o sofrimento Se eu sair, pode me deixar no chão Eu faço palito, meu coração te toca sempre Eu vivo logo o sofrimento Eu vivo logo o sofrimento Se eu sair, pode me deixar no chão Eu vivo logo o sofrimento Eu vivo logo o sofrimento Amante carinhoso 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 Amante carinhoso